Nós estamos com o compromisso de plantar 2.700 mudas de árvores nativas do bioma Mata Atlântica para a compensação da obra da ciclovia aqui da Vila A. No passado, essa área que nós estamos aqui era degradada, tem mais uma área lá dentro que era bastante degradada e daí lá nos anos 90 plantou, fez um trabalho de restauração, tanto é que você olha hoje por imagem, ela está completamente fechada. E essa borda estava muito degradada ainda, então a ideia foi essa, aproveitar a compensação ambiental para alocar aqui dentro mesmo da área. Bom, a gente trouxe lá do viveiro florestal do refúgio, pelo menos 50 espécies diferentes. Porque qual que é a ideia? A restauração é você restaura processos ecológicos, por exemplo, jabuticaba, pitanga, gabiroba, que são espécies cultivas para nós e para os bichos. A ideia é ter diversidade de espécies desse bioma da Mata Atlântica e que tem relação com a fauna. Eu fiz questão porque essa aqui é uma área que já existe um sonho antigo, já de 20 anos pelo menos, de a gente ocupar essa área no sentido de oferecer para a população uma área de lazer e ao mesmo tempo proteger esse local que tem nascentes importantes aqui. Quero vir aqui, caminhar aqui nessa pista e ver meu IP crescendo. O fato de você cercar essa área e dar uso público é super importante para a conservação. Você deve abandonar um fragmento, não necessariamente ele vai estar conservado. Então a ideia é que as pessoas aproveitem a ciclovia, aproveitem a sombra dessas árvores e usem os espaços.